Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. Pessoal, hoje Graciane Barbosa está celebrando 35 anos e a mãe dela, em uma homenagem, postou essas fotos dela bem magrinha, mostrando, gente, que essas fotos antigas da filha dela é bem diferente do que Graciane Barbosa é hoje. Bem musculosa, cheia de músculos, né pessoal? E dona Ledir Jacobina deixou aqui a homenagem para a filha dela. Olha só que lindo, gente. Hoje o dia é somente seu. Você, Gra, sonhou e arregaçou as mangas e foi à luta com seu coração cheio de esperança e amor. As pedras que lhe atiraram serviram de degrau para chegar onde você está. Mulher, filha e irmã determinada, alcançando o dia a dia a realizar seus objetivos, pois Deus determinou. Mulher vitoriosa, receba hoje sempre todo o meu amor, fidelidade, tudo o que você precisar. E Deus que abençoe você e você receba todo o amor, todo o coração. Oração é pedir a Deus que a proteja contra todos os ataques do inimigo. Tá aí, gente, bela homenagem da mãezinha aí de Graciane Barbosa, dona Ledir. E com essa homenagem de mãe para filha, vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal, deixe seu like, deixe seus comentários aí. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo. E aí Obrigado.